O The Sim, ele trabalha, ele atua diretamente, isso que eu quero dizer, ele atua diretamente, por exemplo, num ar-condicionado, diminuindo ou aumentando a temperatura, ou ele é simplesmente uma plataforma de dados? Ele é uma plataforma, o The Sim, The Sim, é plataforma de dados. Tá, entendi. E aí, ele vai te dar um dado, e aí, obviamente, que as ofertas vão se complementando, que aí a gente fala, pô, dentro do The Sim, eu falei, eu tenho alguns gaps no ar-condicionado. Aí, obviamente, se eu olhar pra dentro de casa, pô, a gente tem uma oferta pra fazer revezamento, automação de ar-condicionado pro data center. Ela se conecta ao The Sim? Se conecta ao The Sim, não monto todo o meu parpa térmico em cima dele. Então, eu dou um exemplo, eu tenho, quando a gente fala muito de data center, falando obviamente de eficiência e ar-condicionado, que é o maior ofensor, né, dentro do data center, eu tenho, por exemplo, num rack, eu falava, eu tenho um SLA de temperatura pra ser entregue aqui. Qual que é o SLA de temperatura? 24 graus, por exemplo, 23, 25, depende de cada data center. Então, a minha principal preocupação é entregar esse SLA. Como eu vou entregar esse SLA sendo o mais eficiente possível? Como? Fazendo a automação dessas máquinas em cima. Exato. E aí, o que que seria fazer a automação? Trazendo aquele paralelo que eu acabei de comentar sobre quais são as máquinas que estão nos equipamentos que precisam ter mais refrigeração naquele momento. E também, fazendo um revezamento mais inteligente das minhas máquinas. Então, eu começo a revezar as máquinas, por quê? É como um carro. Ah, quanto tempo ela tá rodando? O filtro dela vai indo embora, eu vou precisar fazer a troca de filtro, os meus ventiladores vão indo, o meu compressor vai indo, tudo vai impactando como se fosse o... Eu tô rodando o equipamento. Como eu consigo fazer esse revezamento? Eu consigo fazer esse balanceamento? Eu, obviamente, vou ganhar muito em questão de manutenções, como também em consumo, que é o que a gente sempre põe na ponta do lápis. Porque quando a gente fala de consumo, e isso, obviamente, tá mudando também muito dentro do mercado. Quando a gente fala muito de consumo, é onde a gente consegue colocar na ponta do lápis pra calcular o ROI. Ah, sim, exato. O retorno de investimento. E aí, já vai vir na hora. Pô, essa plataforma, em um ano e meio eu tenho já, ela se paga? Putz, como que eu não tô com ela ainda? Exato, exato. Eu falo assim, pô, na minha realidade, essa plataforma se paga em 10 anos. Pode ser que aí não seria o momento de você colocar um DCIM. Por quê? Às vezes eu tenho que ajeitar ainda a minha infraestrutura, a minha base, porque eu tô ainda muito deficitário aqui. Mas aí você consegue fazer esses ajustes finos. Hoje em dia existem já calculadoras, até prontas, tá? Você vai conseguir colocar lá como você tá comentando, calcular o ROI e pra fazer uma justificativa de investimento. E aí, compatibilidade, cara? Como é que o DCIM funciona? Porque você tá lidando com vários hardwares ali, né? A compatibilidade, ela é total ou ela tem que ser uma compatibilidade direta com aplicações da Schneider? Não. Quando a gente fala de plataformas DCIM, são plataformas feitas e desenhadas, a ideia dela é ser agnóstica. Agnóstica. É agnóstica. Então, não importa qual seja o fabricante, ele tem que, obviamente, comunicar em algum protocolo de comunicação ou alguma API de integração. E hoje no mercado é a coisa mais comum que existe, que tem. E aí essas plataformas são feitas pra monitorar, não importa qual seja o fabricante. Quando a gente faz um paralelo e eu olho muito lá fora, por exemplo, na Europa e Estados Unidos, normalmente quando um gestor no data center vai fazer uma aquisição, normalmente ele vai num fabricante só e compra toda, a solução toda. Isso. No Brasil, nunca. No Brasil, aqui é uma salada mista. Sim. Você entra no data center, é X, P, T, O, Z, W, tem de tudo lá dentro. E aí você tem que isso convergir pra não ter diversos sistemas pra cada tipo de equipamento. É uma loucura isso, não tem como. Então a ideia do DCM, ele é agnóstico, pra o quê? Dentro de uma única plataforma eu conseguir ter todos os dados do que acontece no meu campo. Obviamente que às vezes pode depender de uma integração, de algo do tipo, que é questão de ser analisada. Mas a ideia não importa qual seja o fabricante ter esse tipo de monitoramento. Mas as empresas em geral trabalham assim, tá? Você falou um ponto importante, você tá falando há algum tempo sobre ROI, né? Vocês têm algum caso de sucesso implementado? Claro que você não precisa dizer o cliente, mas algum caso de sucesso que ele conseguiu efetivamente entender os ganhos que ele teve a partir... E aí ganhos de vários pontos, desde disponibilidade até diminuição de custo. Você tem algum tipo de coisa que você poderia falar? Tem, a gente... Eu vou fazer assim, cliente final a gente acaba que a gente não pode acabar com a clientela, obviamente. Mas a gente tem alguns casos de sucesso, tá? Muito aqui falando Brasil, óbvio que Schneider a gente pegava casos de sucesso no mundo inteiro, mas a gente trazendo pra realidade do nosso mercado aqui no Brasil, a gente tem um setor financeiro, utiliza muito esse tipo de sistema, inclusive junto da Schneider. E aí a gente consegue ver, por exemplo, e aí eu vou dar um caso que a gente tava comentando agora. Quando a gente tá falando de monitoramento, eu tô num decim, eu tenho uma plataforma, eu sei o que tá acontecendo lá dentro. A gente colocou o sistema que a gente chama lá dentro de Cooling Optimism, é um sistema de fazer revezamento, né? De máquinas de clima, aquilo lá gerou um retorno de investimento em oito meses, pagou. Olha só. Então você fala, cara, em oito meses eu consigo ter todo esse tipo de dados, né? Que legal. E aí é algo que é muito, muito, muito proveitoso, né? E aí outros casos que tem, inclusive do setor financeiro, mas são outros clientes, são por exemplo de disponibilidade. Por quê? Quando a gente fala de disponibilidade, a gente tem, quando tem alguma... Uma falha em equipamento, a gente tem um tempo entre falhas, um MTBF que a gente fala, né? O tempo entre falhas de equipamentos, a gente precisa ter uma resposta rápida. Por quê? Normalmente um data center, ele trabalha em redundância. Então se cai o meu lado A, eu tenho o meu lado B. Só que se cai o meu lado A, eu só tô pelo B, não quer dizer que eu tenho dois de novo. Então eu tenho que ir muito rápido arrumar esse problema no A pra voltar a minha redundância. E aí até na plataforma ZD-SIM já teve casos, né? De saber, primeiro, né? Deu prever a falha da máquina, né? Então a gente tá vendo diversos alarmes da máquina falando de eficiência e a gente apontando, apontando, apontando e trazendo isso, né? Fazendo um sistema de bilhetagem de tickets pra poder alarmar e tratar mais rápido. E outro caso muito é como é montado, como voltou no primeiro caso. Às vezes eu tava montado uma aplicação minha que eu só tava com uma perna e eu não tava enxergando isso. Eu tava sendo alimentado pelo lado A. No meu lado B eu achei que tava sendo alimentado e não tava. Porque, ah, o cabo não tava conectado, não tava tendo alimentação, não tava tendo essa visualização. E na plataforma ZD-SIM a gente conseguiu ver isso também. Então são casos de uso que trazem, obviamente, você coloca na ponta do lápis, né? Ah, o quanto que eu ganhei por saber que eu tava sem redundância lá? No final das contas, zero. Você não ganhou nada. Mas e se tivesse caído lá do A, o quanto teria perdido? Sim. E aí é um outro que se você colocar na ponta do lápis poderia ser muito maior. Então é algo que tem o quanto eu ganhei e o quanto eu poderia ter perdido, né? Tem os dois lados. Exato. E aí a gente tem um outro ponto também que acho que também é um lado que os data centers podem perder bastante. E aí você tá falando de vários appliances que são instalados dentro de um data center que estão todos conectados na rede. E cyber segurança, cara. Então, é muito isso... Tem uma pesquisa da Allianz no mundo geral como um todo, né? Quando a gente fala de gestores de data centers, hoje, né, qual é a principal preocupação, né, que os gestores têm? E aí 45% são de ataques de cyber segurança. Quer dizer, eles não tão achando que vai pegar fogo o data center, né? Exatamente. Exatamente. É a cyber segurança. Porque antigamente não, antigamente era muito... Era um tempo atrás. Hoje agora tá em 35% a parte de crise energética. Então, por exemplo, igual o Brasil teve um tempo atrás muita preocupação que os rios estavam secando. Pô, como vai ser a alimentação de energia? Todo mundo muito preocupado. Hoje não. Hoje é muito a parte de cyber segurança. E aí, quando você olha uma plataforma de sim, e é onde eu vou olhar muito para a cyber segurança, ela consegue fazer, primeiro, tem dois pontos, dois viés. Primeiro, toda a minha parte lá que eu comentei de piso cinza, né? Onde tá a minha parte de engenharia. Como estão os firmers das minhas máquinas? Ah, mas eu não tenho acesso à rede, eu não tenho acesso à nuvem. Aí você tá falando de controle de acesso, de UPS, de câmera. Câmeras, tudo. Câmeras, máquinas de área. Enfim, todos os periféricos que estão montados ali no meu data center, como estão os firmers daqueles dispositivos? Eles estão na versão mais atual que o fabricante tem? Tá. Ou não estão? Pô, se não tá, você tá com alguma vulnerabilidade. Porque se o fabricante atualizou o firmer, provavelmente, na maioria dos casos, é para corrigir alguns protocolos de comunicação e também criptografia dos equipamentos. Tá. Então, pô, você já tá vendo que você tem uma brecha aí. E alguns... Eu já conversei com clientes e falaram assim, ah, Pablo, mas eu não tô na nuvem. Eu tô aqui na minha rede. Você não precisa estar na nuvem para você ter algum tipo de ataque, né? Exato. Ou ele vai entrar pela porta A. Exato. Mas ele pode entrar e cair na porta D em outro tipo de sistema aqui. Então, apesar de não estar na nuvem conectado direto com a internet, você tem um ponto de vulnerabilidade lá. E outro, quando a gente olha muito parte de cibersegurança e de processamento, é o que a gente faz. O próprio The Sim, ele tem alguns módulos, obviamente, que eu consigo ler como se fosse o próprio processamento de servidores, de switches, de roteadores. Então, assim, eu sei quais são os firmas que estão instalados nesses switches, roteadores, enfim. E aí eu falo, pô, eu baseado no que eu tenho aqui, eu tô olhando lá na placa dele, pô, ele tá rodando, a gente falando aí de TI, né? Pô, ele tem um giga lá pra rodar, ele tá rodando 100 mega. E tá me consumindo 5 kilowatts. E aí ele vai fazer uma comparação com o outro que tá rodando tudo e consumindo 5 kilowatts. Primeira pergunta que ele vai levantar pra você, Eric, ô Eric, você precisa deixar isso aqui ligado mesmo? Sim. E às vezes são os servidores zumbis que você tá lá dentro, você não precisaria. Ah, olha só. Então você começa, e aí, obviamente, que vai analisar, pô, o BIOS que você usa, enfim, o equipamento que você usa lá dentro, às vezes também não tá muito atualizado ou você tem algum tipo de problema. Então ele consegue te dar indicativos, né? Quando a gente fala também na parte de cibersegurança dentro do sistema. Mas é bem, é bem complexo. Cara, muito legal. Eu acho que foi um bate-papo pra mim bastante interessante, até porque eu conheci, como eu falei lá no início da minha introdução, conheci há pouco sobre The Sim. Tanto que eu lembro quando a gente chegou aqui e falei, pô, pera aí, a gente vai falar sobre produto? Não, não, Eric, não, não. Isso é um conceito que é muito parecido, inclusive, parecido, mas se integra ao conceito de BMS, por assim dizer. Então, cara, eu quero te agradecer por estar aqui. Eu espero que de alguma forma a Convert tenha ajudado a gente, junto com a Schneider, junto com vocês, tenha ajudado a catequizar, esteja ajudando a catequizar o mercado. Então, você conhece muito, cara. Caramba, eu falei, rapaz, o cara conhece demais. Às vezes eu falo que, eu até falo rápido demais, de tanta empolgação pra falar sobre o tema. Eu percebi. E passar conhecimento. Não, mas você manda muito bem, cara. Eu quero te agradecer mesmo por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, eu agradeço o convite, aí o espaço pra gente falar um pouco mais sobre essas plataformas. E eu sei que daqui a pouco, de um tempo a mais, a gente vai voltar aqui e falar, putz, olha, a gente tava lá no início, olha como que tá hoje o mercado. Como que tá hoje. Exatamente. Essa é a ideia. Tenho certeza. Muito bom, obrigado, cara. Obrigado. Obrigado.